O que que foi que aconteceu aqui? Pera aí. Um gaio azul e um guaxinim? Que isso? Eu não lembro de vocês, não. Sério mesmo? Não sou eu, o verdadeiro Mordecai 456. E o ligeirinho Rigby. Ah, são vocês. Caraca. São vocês mesmo? É, a gente viu seu vídeo. Seu irmão te deu uma surra, hein? Sem problema. Você vai ter... Você vai ter um treinamento especial TumTubers. O que o Tum... O que a Cartoon fez o TumTubers ser. É dos outros personagens. Mas a gente pode fazer um outro TumTubers. Isso mesmo. Uou! Ei, gente. Agora podem me treinar aí pra eu conseguir derrotar o Luigi. Primeiro você vai ter que se provar digno. Luigi! Ah, peraí. Mário. Eu vim aqui pra acabar com esse negócio. Você e que exército? Meu exército. Meu exército. Cara... Cara... Cara que elevador... Elevador lento, hein? É... É serviço lerdo. É. Mas tem que fazer de tudo pra... Não acabar com isso. Vem pra cima. Aqui eu vou... Ah, meu... Eu vou derrotar tudo. Vamos nessa. Tá na hora de mostrar quem é o cara. Bora. 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 Ele enfraqueceu seu ataque. Não deixa. Ai, droga. Toma bastão rachacrâmio. Ok. Você tá indo bem, cara. O Luigi acha que... E só usando ciborgue... Resume dá pra... Dá pra vencer, né? Hum. Eu tenho determinação. Então... Só usando determinação que dá pra vencer. Luigi venceu aquela só por sorte. Ah, é... 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 Mas ainda... Tem... Tem mais caras. Pra eu pegar na porrada. Agora os bonecos... Os bonecos são mais fortes. Ok. É só usar bonecos mais fortes ainda. Ninguém mandou. Eu ser capitão de cachorros. Vai lá, Mario, cara. Use as habilidades que nós lhe ensinamos. Vai usar isso lá na casa do capeta? Toma! Caraca, moleque! E... Esse Mario aqui é... É... Muito avançado... Pra essa época. Ai, não, véi. Ai! Então, toma essa! Ai, não. De novo, não. É, eu tenho um histórico com a Estrela Negra. Sempre venho aqui pra ela e tal. Tá parecendo um Luigi que também tem esse tipo de histórico. Agora chegou a hora da roda do Tofu! Opa, um Tofu picante. Agora... Ah, eu vou acabar com... Com esse cachorro fofinho aqui. Lorde lá de... Negueton. Pô, nem é um Itaminho. Por quê? Porque é um... Porque é um... Porque é um Itaminho. Porque o Mutando tá fraco. Ok, né? Olha só. O Luigi ficou... Tava parecendo... Um Rigby em uma vez. Ah, eu sei... Que dia... Como foi esse dia? Peraí. Como é que você sabe? Tava gravando. Foi... Eu não sabia se vocês estavam gravando. Depois eu vou... Ver que tem essa gravação. Não vai... Ai, não! Toma! Caraca, velho. Algo me disse que ele realmente vai conseguir vencer o Luigi. Vamos nessa! E toma! Ai, não! Uh! Cara... Ele tá com a sorte dele. Ok, eu também tenho um Boberang. Olha só! Aê! Agora... Vamos nessa! Estamos perto da... Batalha final. A batalha... Entre irmãos... A batalha que vai decidir... Quem será... O... Hum... O vencedor. Mas antes é a hora da roda do Tofu. Tofu! 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 Um Tofu mil... Um Tofu milagroso! Um Tofu milagroso! Uou! Peraí. O Mário... Droga. Eu sabia que meus... 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 Meus capangas tinham que ser mais... Mais treinados. Eu vou vencer você. Não importa... Como vai ser. Só sei que vou vencer. Agora... É hora da batalha entre irmãos. Um... 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 Eu... Eu... Eu vou acabar com você, traidor. Traidor é você. Parece feriado que cai no domingo. Foi uma provocação e tanto. Mas... Você resiste aos mísseis? Ai... Não! Toma essa! Nossa! Que soco fraco, hein? Peraí. Como é que ele ainda... Não tá água vivo? Toma essa! Não vai... Vai colocar seus... Socos pra... Serem mais fortes contra mim. Eu não preciso de mais força. Caraca, mané! Ele tá... Ele tá mesmo muito bom. Será que antes você consegue vencer os ratinhos? Ai, meu Deus! Até mais! Ai, meu Deus! Toma essa! Puxa! Não deixam nem... Aham! Cura! Sim, tá bom! Essa dor não é maior do que a dor de perder o meu irmãozão. Cara, você... O Robin é péssimo. É mesmo? Fale isso pro meu gostão. Pra quê? Toma! O Robin é muito forte! Então... Ah, eu vou ter que usar... Para a dança. Ah, meu Deus! Toma, canhão de plasma! Ah! 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 Não tem como você me vencer. É o Império de Cibortos. Ele... Eles são muito mais fortes do que você. Toma, canhão de plasma! É mesmo? Farsito, Farsito, o Didi com o bonito! Meluque do lado! Onde são mozito! Olha com beleza! Olha com beleza! Olha com beleza! Olha meu like lá, não sou me queri galeza! Farsito, Farsito! Ai... Eu perdi! Agora é hora Eu não acredito Que droga Não acredito que eu perdi mais uma vez Mário O que eu faço pra você notar Que minha força é maior Que a sua E eu digo Não precisa Olha só O cara tá igual a você Mordecai Cala a boca É um momento sentimental Desculpa aí Tudo que eu fiz Eu tava fora de controle Tava muito irritado com Você que subestimou A força do império de ciborques Como dizia o papai Tudo que aconteceu no passado São águas passadas Realmente Não acredito que eu me deixei levar Por esse lado Não é o Mario e o Luigi Gameplay sem É o Luigi Nem sem o Mario E o Luigi Nunca desistem Não, não Vamos lá falar Todos juntos Sincronizados Bora Gamers Nunca Nunca Desistem NETEC NET